Olha rapaziada, eu quero começar todos os vídeos mostrando isso aqui, tá? Always Know The Odds, cerveja da nossa patrocinadora KTOA Em breve, tenho certeza que vai estar na mão de vocês Vamos ver o desenvolvimento dessa situação Cerveja Premium Lager, puro malte, provei aqui, deliciosa Tá bonita, mano, eu achei essa lata preta e vermelha aqui Bonita demais Vamos continuar falando sobre o nosso 2024, vamos? Porque eu acho que a gente tá num momento gostoso da janela, cara Um momento que a gente olha pro time que o Atlético tá se formando E a gente entende que tá se desenhando uma equipe forte Tá se desenhando uma equipe de potencial, pelo menos isso Acho que isso é indiscutível, tá? Eu até comentei aqui no Twitter, cara, é engraçado a torcida do Atlético Tanto no Twitter quanto no canal Eu botei, né? O Atlético de 2024 vai ser Vai ser um time muito forte Aí tá Com Wesley no comando E sem técnico E sem treinador O que adianta se o técnico vai ser um qualquer? Esperem Esperem Acho que esse Atlético não vai ter muito erro não, rapaziada Acho que esse Atlético aí vai ser uma equipe que Assim, pode dar errado, pode dar errado Tudo pode acontecer no futebol Mas, cara, vai me surpreender Vai me surpreender se der errado Espero que internamente se tenha paz pra se trabalhar Pra se pensar só em futebol Porque jogadores, talento, credenciais pra fazer acontecer esse Atlético Tem e tem bastante Mas eu quero falar sobre um dos caras que eu tenho mais expectativa pra 2024 E um dos caras que eu vejo que tá sendo um pouco queimado pela torcida do Atlético Óbvio que o torcedor tem direito de fazer a sua avaliação Óbvio que o torcedor tem direito de entender o que for conveniente ali pra ele Acho que cada um vê o futebol da maneira que acredita Mas, assim, vejo muitas críticas injustas em relação ao Bruno Zappelli Nesse início eu já considero os primeiros meses do Bruno Zappelli de um nível legal Acho que desde o primeiro momento a qualidade é indiscutível Acho que é fácil de constatar Você pode ser um grande analista de futebol Ou você pode ser um cara que vê o futebol de maneira amadora Você percebe quando o Zappelli toca na bola Você tem um cara com muita qualidade Que você tem um cara com muita capacidade de desequilíbrio E, assim, o passe, ele não é o fim Mas o passe, ele abre caminhos E acho que o Bruno Zappelli, ele é esse cara Que abre caminhos pra essa bola chegar no último terço Da melhor maneira possível Eu vou citar novamente uma entrevista de um dos jogadores Que, pra mim, são dos melhores jogadores do mundo Um jogador de um nível muito alto Que é o Bernardo Silva Que foi considerado o melhor jogador português na temporada Aí ele foi lá na bola de Portugal Dar uma entrevista, né Aí ele falou Depende de quem eu tô jogando do lado Às vezes a minha obrigação É fazer essa bola chegar com qualidade no último terço No último terço, o De Bruyne se vira O Bruno Fernandes na seleção se vira O Haaland se vira E acho que é muito essa função do Zappelli no Atlético Pelo menos nessa temporada foi Fazer essa bola chegar no último terço Pra Vitor Roque brilhar Pra, porra, o Bueno brilhar Pro Pablo brilhar E acho que, de alguma maneira, ele conseguiu Em alguns momentos apareceu na área Pra ser ele o finalizador da jogada Pra ser ele o cara da assistência Sim Foram, se eu não me engano, sete participações em gol É interessante Se você pensar em um pouquinho mais de quatro meses De um meia Um meia que é muito mais um construtor do que um finalizador Eu já acho que o saldo é positivo Teve, tiveram assistências velhíssimas, cara A assistência que o Zappelli ele dá Pro Pablo no jogo contra o Bragantino é um absurdo O gol do Zappelli que ele faz contra o Grêmio é muito bonito Sabe? A pressão, aí dá a pré-assistência ali contra o Santos Pô, interessante demais A pré-assistência no jogo da volta contra o Santos Aí o Bruno Pérez faz o cruzamento pro gol do bigode Também é um absurdo Então, assim A gente já viu um jogador de qualidade Se o recorte final do Zappelli for esse A gente não vai ter um jogador ruim Eu acho que a gente vai ter um excelente coadjuvante Eu até tava conversando com uma pessoa E a gente chegou à conclusão Ela falou, cara O Zappelli ele tá passando por um processo Que, por exemplo, o Maurício do Inter passou De cada vez se tornar mais protagonista O Maurício tem o Alan Patrick O Maurício tem o Wanderson O Maurício tem o Ener Valencia Mas ele vai brigando ali pra ganhar o seu espaço Acho que o Zappelli vai ter esse desafio em 2024 O Atlético bota muita expectativa no jogador Um dos maiores investimentos da história do clube E assim Óbvio que o Zappelli precisa melhorar Acho que o Zappelli vai se tornar naturalmente Um jogador que participa mais do jogo Um jogador mais influente Como ele era no Belgrano, cara No Belgrano a bola passava Assim, 90% das jogadas passava pelo Bruno Zappelli Então assim, acho que Dependendo de quem chegar pra treinador Dar um pouquinho mais de liberdade Pro Zappelli baixar Pra construir Mas também ter liberdade Pra chegar mais à frente Um movimento que a última comissão técnica Incentivava muito o Bruno Zappelli fazer Eu acho que é fundamental Eu acho que a gente precisa olhar Menos pros números de gols e assistências do Zappelli E entender o impacto dele no jogo As movimentações que surgem a partir dos passes dele Acho que ele vai pra uma temporada Onde ele vai ter muito mais flashes, né? Considero o Zappelli um dos melhores arcos do futebol brasileiro Mas você vai ter o Léo Godoy Você vai ter o Maestrani, provavelmente, né? A expectativa desses caras serem anunciados Você tem Canobe, você tem Christian Você tem Bernardo Romeu Então assim Pra um passador Tudo que você precisa É de bons alvos Pra fazer essa bola chegar E esse cara desenvolve a jogada É um desafio É um desafio Acho que o Atlético Ele tá montando um time pra ter um jogo propositivo Acho que o Atlético tá montando Um time pra gostar da bola Pra ser agressivo Pra ser um time enérgico E acho que nessa questão de ser um time enérgico Menos cadenciado O Zappelli vai ter que se desdobrar Pra acompanhar o ritmo do contexto do jogo, né? Mas Pela capacidade de passe que ele tem, cara Pela qualidade Pela leitura e entendimento de jogo Eu já acho que é um cara que Tá muito mais perto de explodir do que de flopar, tá ligado? Foi como eu botei no título O Atlético espera que o Bruno Zappelli exploda Mas quando explodir Eu acho que tem Tudo pra ser um dos melhores meios do futebol brasileiro Porque a gente já viu o Vitor Bueno sendo um cara muito diferente dessa temporada, né? É, cara, assim Cada um tem sua análise, óbvio Mas eu considero o Zappelli um jogador melhor que o Vitor Bueno Pelo menos na construção de jogadas E acho que a gente precisa voltar a ter Esse meia voltado pra construção de jogadas Porque os nossos últimos meios que mais se destacaram Eram os jogadores de chegada na frente Pra Poeno, Terence Jogadores mais de último terço É importante você ter um cara como Um ganso Como um Everton Ribeiro Como Enfim, jogadores que Não tão sempre ali chegando Mas tão sempre fazendo o jogo acontecer A fluidez acontecer O time ter Ter uma rotação O time ter coerência É o que eu falo pra vocês De um gol ao outro Quando o Bento bate o tiro de meta Até a gente finalizar a jogada É um processo complexo É um processo que a gente precisa encontrar o caminho do gol adversário E acho que Se ele começar Participando da saída de bola Até o último terço O Zappelli tem facilidade de aproximar o Atlético do gol O Zappelli tem capacidade de Trabalhar numa entrelinha Trabalhar um pouquinho mais baixo A gente pode ter um meio campo de dois volantes Um meio A gente pode ter um meio campo de dois meias Um volante Por exemplo O Eric ficando um pouco com o Zappelli e Fernandinho Zappelli e Fernandinho quando interagem Interagem muito bem Eu acho que é uma das principais combinações Que o Atlético tem Pra ter um meio campo funcionando Um meio campo de domínio De posse De interações Coerentes de progressão Tava vendo até essa questão da progressão De ou progredir com a bola Ou passe de progressão O Zappelli tem números excelentes Números bem acima da média Do futebol como um todo E números que eu acho que só tendem a melhorar O Prime Zappelli eu acho que o torcedor do Atlético ainda não viu Mas eu também não acho que o Prime Zappelli esteja longe não Bem longe disso Acho que a gente tá vendo Um processo de maturação Uma resposta muito positiva no primeiro momento Vão ter novos desafios Mas eu acho que ele vai dar conta desses novos desafios A minha aposta é pelo menos essa E aí O Prime Zappelli é o mesmo espaço que o torcedor do Atlético ainda não vai dar conta dessas novos desafios